Nosso meio de transporte Este é o tema aqui do Devocional de hoje, eu sou o Pastor Guilherme Quero te convidar para se inscrever aqui em nossas plataformas E acompanhar assim diariamente as nossas postagens aqui, esses devocionais Que são criados, são feitos aqui com o intuito de ajudar a tua fé De alcançar aqueles que ainda não tem uma igreja para ir, não tem um lugar para frequentar Talvez estejam longe dos cultos, longe da presença do Senhor Que essas palavras te ajudem a encorajar-se, a retornar Ou até mesmo a começar uma jornada com Deus Tenho certeza que isto será muito edificante em sua vida Nós vamos hoje meditar aqui em Gênesis capítulo 24, versículos 11 ao 14 A Bíblia diz E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água Pela tarde, ao tempo que as moças saíam a tirar água E disse, ó Senhor, Deus do meu Senhor Abraão Dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu Senhor Abraão Eis que eu estou de pé junto à fonte de água E as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água Seja pois que a donzela, quem eu disser, abaixe agora o teu cântaro para que eu beba E ela disser, bebe e também darei de beber aos teus camelos Esta seja a quem designaste ao teu servo Isaac E que eu conheça nisso que usaste de benevolência com o meu Senhor Ora, este capítulo 24 aqui do livro de Gênesis Se você puder depois abrir a sua Bíblia com o tempo E ler toda esta trajetória Desde o envio de Abraão ali para esse moço, para Eliezer Que estava ali em sua casa Ele envia ele com esta missão de encontrar uma esposa para seus filhos Ele dá ali as suas recomendações E deixa ele tranquilizado, eu creio Quando diz, olha, o anjo do Senhor irá à sua frente Este homem para, este homem faz uma oração pedindo que Deus o ajudasse naquele propósito E aqui ele vai vendo depois já Deus fazendo exatamente aquilo como ele houvera pedido Mas eu vou deixar isso para você ler depois com o tempo aí na sua casa Na mensagem Por que não somos uma denominação? Pregada no dia 27 de setembro de 1958 No parágrafo 39 ele diz Vocês observaram Rebeca Quando Eliezer a encontrou Foi ao entardecer E ele deu de beber E ela, me desculpe, deu de beber ao camelo Porque Eliezer disse Se a donzela der de beber a este camelo Ora, e disser Me dê um gole de água E seja esta que tu tens escolhido, Senhor Para que seja a noiva do teu servo Isaac Pois bem, veja que tudo tinha um propósito nisso A Bíblia está diante de nós com muitas mensagens Muitos sinais, muitas maravilhas Apontando não só para aquela história mesmo ali Aquele fato mesmo narrado ali Mas são tipos também de coisas que aconteceriam Quando falamos de uma mulher Preparando ali De uma mulher Dando de beber aqueles camelos De um homem como foi Eliezer aqui Mordomo, vamos dizer assim De Abraão Saindo para procurar uma noiva para seu filho Tudo isso tem também Um outro sentido Além daquele da história São tipos também De como Cristo vai tratar a sua noiva De como Cristo está buscando a sua noiva Está preparando Indo a lugares longínquos Resgatando e trazendo uma noiva Para apresentar a seu filho Ora, tudo isso tem um significado muito marcante Mas ele destacou algo aqui E diz E enquanto ainda orava Veio Rebeca E tirou a água E deu-lhe um gole daquela água E deu também de beber ao camelo Mas note Que aquele camelo Ele era uma besta Um animal No sentido de um animal Ele era um meio de transporte Para levar aquela moça Até o seu prometido Ou o seu futuro esposo Aquilo era um meio de transporte Ela estava alimentando O seu meio de transporte Que levaria ela para uma nova vida Ela estava tratando Cuidando de algo Que mudaria para sempre a sua vida É muito importante Nós termos em mente Que isso também acontece Nas nossas vidas ainda hoje E ele destacou isso Ele diz Aquela mesma besta Vou dizer Aquele mesmo animal A qual ela deu de beber Era aquela que a levou Até o seu noivo Isaac E ele vem e diz E hoje O poder do Espírito Santo Ora Quando você vai à igreja Você está adorando Você está bendizendo Você está enaltecendo Você está falando do Senhor O tempo todo Você está engrandecendo A obra dele Você está dizendo Senhor, muito obrigado Você vai ali E canta sobre a sua ressurreição Canta sobre os seus atributos De salvador De curador De libertador E ele fez aqui Esta comparação Ele diz A igreja está dando de beber E adorando a este Espírito Santo Que é o mesmo Que a levará desta terra Então a grosso modo Ele gostava muito De fazer estas colocações Você olha para Gênesis capítulo 24 E observa ela ali Dando de beber Aquele camelo E aquele camelo Conduzindo ela Até o noivo Hoje Quando viemos à igreja E clamamos Por mais do Espírito Santo Em nossas vidas Nós também estamos Nos preparando Para que este Espírito Santo Nos guie também Até onde Nós tanto almejamos A vida eterna Ao encontro do Senhor Nos ares Como diz a Bíblia Para nós Ora, eu creio que você Está aguardando Ansioso Por este momento Por encontrar o Senhor Nos ares Como 1 Tessalonicenses Capítulo 4 Nos fala Que nós o encontraremos Ali nos ares Isto é maravilhoso demais Hoje nós estamos Vamos dizer assim Preparando Chamando Para as nossas vidas O meio de transporte Que nos levará Até a vida eterna Isto é muito bom Ele diz hoje O poder do Espírito Santo O qual a igreja Está dando de beber E adorando É o que a levará Desta terra Para encontrar-se Com o noivo Certamente Isaac Estava lá no campo Ao entardecer Nós não nos encontramos Com o Senhor Lá na glória A Bíblia diz Para nós Que nós encontraremos Com ele nos ares Isto faz Tudo Mover dentro de nós Faz uma alegria Brotar dentro de nós Pense nisso Está vendo Isaac tinha vindo Da casa de seu pai Estava lá no campo Quando viu Rebeca Vindo sobre o camelo E ele amou A Rebeca A primeira vista Aquilo foi algo Divino Realmente acontecendo Saltou do camelo E correu Para encontrá-lo E é aí Onde nós Nos encontramos Com o Senhor É o mesmo Camelo Ao qual ela Deu de beber Aquele camelo A levou Até a seu esposo E o mesmo Poder Que a igreja Está adorando Que o mundo Está chamando De fanatismo Infelizmente Muitas pessoas Estão rejeitando Este meio De transporte Ignorando a obra Do Espírito Santo Nesses dias Dizendo Não Eu não quero Este Espírito Santo Dirigindo a minha vida Eu quero continuar Como estou Quero continuar Fazendo o que estou fazendo Não quero me submeter A vontade dele Não quero que ele venha Me encher Com o seu Espírito Santo E se você estiver Vazio naquele dia Sem o combustível Certo Você não conseguirá subir Ora Todo meio de transporte Precisa de um combustível De algo que o mova De algo que o faça Ir adiante Quem é este combustível Para o cristão Hoje é a palavra de Deus Você se alimenta dela Ela vai nutrindo você Vai dando forças Para você E talvez agora Neste exato momento Se você não frequenta Uma igreja Se você Não tem aí Um lugar onde você Congrega Ou está afastado Você pode dizer Ah O senhor fala isso Mas é muito fácil Não é fácil Me desculpe Não é fácil Se ver livre Dos problemas Não Não é Tudo que nós vamos Começar a fazer É difícil Você entra Primeiro dia Numa faculdade Por exemplo É um absurdo A diferença Do ensino médio Para aquilo É gigantesco Nunca fiz Uma faculdade Mas todos Que frequentam Aquilo Dizem Olha Mas que coisa Diferente É Mas é algo novo Não é para se desistir No primeiro dia Vai o segundo De repente Você venceu Ali a primeira etapa O primeiro semestre Você venceu Ali o primeiro termo E você vai avançando Ora É assim O trabalho Seu que você Emprega E que você Começou Você não entrou Naquilo sabendo Houve um dia Que você chegou Ali E você não sabia Nem como cumprimentar Os seus colegas De trabalho Você estava Tão assim Perdido Naquela situação Porém Isso não te fez Desistir Você concentrou Você acordou Cedo Vários dias Corpo dolorido Mas você foi Até que você Achou o rumo Daquilo E de repente O que era muito difícil Se tornou fácil Para você Você vai consumindo A palavra E quando você Tem um primeiro contato Com a palavra Parece que é algo Impossível Esta mudança Parece que nunca Vai acontecer Mas você Vai conhecendo A Cristo E vai vendo O quanto Cristo ama Você O quanto Cristo quer Mudar A sua vida O quanto Cristo quer Que você Confie nele E conforme Os dias Vão passando Os meses Vão passando Você pode Ter errado Você pode Ter falhado Você pode Ter feito Coisas terríveis Na sua vida Mas você Vai se encontrando Com Deus E Deus Vai mostrando Que todos Estes seus Problemas Que você Enfrenta Agora Ele é Suficientemente Capaz De te ajudar Você crê nisso Que Deus Pode mudar A história Da sua vida Eu não me canso De dizer isto Se há alguém Que pode Socorrer você No caos Que você está Vivendo Este é Jesus Vamos Entregue-se Para ele Deixe ele Guiar a sua vida Entre neste Meio de transporte Que é a palavra De Deus O salmista Diz Lâmpada Para os meus pés É a tua palavra E luz Para o meu caminho Vai guiando você Se você aceitar Este meio De transporte Se você Clamar Pelo Espírito Santo Dentro do seu coração Se você dizer Deus Eu não sei nem Por onde começar Não tente ser Ao que você não é Comece Seja sincero Senhor Eu não sei nem Por onde começar Não sei nem Que passo Dar Que é para a direita Que é para a esquerda Que é para a frente Eu não sei nada Eu preciso que o Senhor Pegue do zero E comece comigo Ora Não há Nessa era De tantas Modernidades Nos meios de transporte Serviços Cada vez mais Sendo aperfeiçoados Como Ubers E tudo mais Não há um serviço Mais preciso Para você Do que A presença De Deus Na sua vida Se você Clamar Pelo Espírito Santo Não me importa Se você está No pior bairro Da cidade Se você está Ali no sítio Mais distante De todas as cidades Vizinhas Na fazenda Mais longínqua Que você puder imaginar O sinal Do Espírito Santo Vai lá Onde você está Ele resgata você Lá Onde você está Não Não há viagem Perdida Quando você aceita Cristo como teu Salvador Não há Viagem Perdida É o mesmo poder Que a igreja Está adorando Que o mundo Aí fora Infelizmente Está chamando De fanatismo Mas a igreja Está adorando A igreja Crê que Cristo É a solução E crê que você Que me ouve Também Talvez você Apenas não Sabe como se mover Como fazer Como agir Mas você sabe Que Cristo É a solução E se você Buscar por ele Numa oração Não fique caçando Frases de efeito Palavras bonitas Para incrementar A tua oração Seja você mesmo Converse com ele Entenda como se ele Tivesse a sua frente O que você falaria Para ele Sabe Que educação Você teria Então Ajoelha ali No pé da cama Seu Não precisa de ninguém Saber Vá ali Diga Senhor Eu estou aqui A zero Mas eu quero Que o senhor Assuma o controle Da minha vida Quero que o senhor Tome a direção Da minha vida A igreja Está adorando Será o mesmo Poder que a levará Ou que levará A igreja Nos ares Para encontrar Com este glorioso Senhor nos ares Ora Todos nós Almejamos Estar vivendo Estar participando Desta segunda vinda Estar com ele Naquele dia Creio que é o desejo Seu aí Você que me ouve Creio que você Almeja estar Com o salvador Naquele dia E eu estou aqui Convidando você Para entrar Neste trem Da salvação Neste meio De salvação Que está sendo ofertado Que é a palavra De Deus Enquanto há uma Porta aberta Para nós Vamos entrar Vamos participar Disso Sabe Vamos lutar Para encontrar O nosso assento Nesta embarcação E eu tenho certeza Que isso Meu irmão Sempre digo Isto vai mudar A sua vida Não fique de fora Desta viagem Mas seja um fiel Participante dela Amém Vamos orar Amado E eterno Deus Sabemos Que o diabo Que o diabo Não deixa Isto fácil Para as pessoas Ele está sempre Tentando tirar As pessoas Deste caminho Fazer com que elas Em algum momento De suas vidas Por conversas Por difamações Por críticas Por mentiras Ele está tentando Fazer com que as pessoas Desçam Desta embarcação Desçam Desçam Meio De transporte Mas Senhor Que Tu Ó Deus Possa Selar Cada filho Seu Aqui hoje Ó Pai Que nos ouve Que nos acompanha E que possamos Olhar para frente E confiar Que o maquinista Sabe para onde Está nos levando O grande piloto Jesus Sabe para onde Está nos conduzindo Pai Eu confio Senhor Que Tu Ó Pai Está no controle Das nossas vidas Por isso Agradecemos Ao Senhor Até aqui Por tudo Que o Senhor Tem feito E Pai Pedimos Ó Deus Também Nesse instante Pela causa Da saúde Senhor Aonde Muitos Ainda Estão Sofrendo Mas creio Que o Senhor Também Pode visitá-los Nesta hora Nos leitos De hospitais Nos lugares Difíceis Que o Senhor Possa ir Até ali E dar a cura A saúde E a libertação Para cada um deles Em Teu Santo e precioso Nome Peço isto Senhor Amém Jesus Amém